nós estamos aqui pessoal na nossa propriedade né onde que a gente busca as palmas recentemente eu mostrei um vídeo a vocês esse lindo palma aqui ó que recentemente chegou aqui né as cabas da raça boé eu quero compartilhar com vocês né primeira vez que estou vendo essa raça também de cara né é um animal muito bonito tem também os borriguinhos aí a raça é nascido né é assim minha e os macho agora é muito lindo mesmo gostei bastante da raça a raça gorda né vocês observarem ali ó é um boi de um macho ali ó vendo aqui tem um outro ano que tem o plano de novinho lindo demais hein olha que racinha bonita ó o serviço e aqui não tem ser que aguenta eu forçando e são todo mundo acreditado né e as paredes aí eu tenho um grande também né não sei se produz muito leite eu acho que não faz muito leite não e agora fiquei pensando com a raça né muito bonita bonita mesmo é bem caracterizada como tudo rebanho tem dois reprodutores também que eu vou mostrar vocês ali dentro ali os reprodutores também são muito bons também ó acho que são praticamente todas as paredes todas as paredes olha mamãe olha que bonitinho e praticamente tudo de dois viu aqui mesmo é um casal ó que coisa linda viu lindo demais ó outra ó eu vou pular que pode ir para o lado de lá para mim só você melhor né só que não deve ter nenhuma braba não é que é gatinha né nós vamos depois aquele mato todinho ali por enquanto eu vou levantar esse partido aqui que é mato nativo né olha aqui ó pilotinho aqui é um macho uma fêmea tudo mansinho tudo mansinho mesmo uma femininha aqui tem outro casalzinho olha que lindo lindo demais ó alber Treaty acho que amanhece aqui ó ele essa aqui amanhã olha que coisa ainda é pessoal olha que coisa linda o fantástico viu já aí é bom de mais vemende mais é você com dez caba vou é né Parinda é para 20 produção praticamente ela duplica né ó para você ver ó e o bom dela é que ela sobe né em aulas para estar comendo quando colocar na caatinga ali na caatinga de porco ali mesmo ela vão ficar bem saciadas né tenho certeza que elas vão gostar bastante ó tudo padrãozinho elas dão sentido né porque elas vão se adaptando novamente a gente esse ambiente aqui ela um rebanho que ficava muito preso né você vê uma metade no curso então agora vai pegar alguns dias aí da adaptação vai ser rápido né se ele sair mal que é muito resistente e como praticamente tudo aqui tá muito grande tudo aqui para baixo tá aberto olha que maravilha olha que rebanho lindo lindo demais viu fiquei encantado com esse rebanho né e e e é e e e Tchau, tchau. Olha o filatinho, pessoal. Olha o filatinho, que coisa mais linda. Essa cerca sobe na cerca de uma facilidade. A vantagem dela para as ovelhas é que ela come mais alto. Olha o filatinho, linda. Ela come, derruba. Ela é muito esperta. Olha o filatinho. Olha o filatinho. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 54, 54. O que eu contei certo aqui é que eu contei as 54 aqui, viu? Vou botar no olho rapidinho aí. Deve ser isso mesmo. O que eu mais gostei foi o berradinho, pessoal. O berradinho é bonito demais, viu? O berradinho é lindo demais. Essa área aqui está toda aberta. Está até lá embaixo. Por enquanto, eles estão... Ainda tem muito para explorar ainda. Estão rodando a primeira barba de si. Olha. Uma fêmea. Aquela fêmea muito linda também. Muito grande, olha. E o rabinho só fica para cima assim, eu vou balançando, olha. Olha para você, rabinho. Coisa linda, viu? Eu vou carregar um camelo de palma aqui. E... Depois também mostrar para vocês, né? Os reprodutores. Olha. As duas são pareidas, olha. É o osso fulmino. Olha o filhotinho, olha. Casalzinho aqui, olha. É lindo demais, viu? Adorei. Olha o filhotinho. E aqui o casalzinho de macho. Aqui é um macho. A mãe e dois machos. Olha a coisa linda. E aqui é o palmol que eu mostro para vocês. Quem não acompanha o ouvinte, a gente vai estar aqui no canal mostrando. Que foi em busca no palma, né? A mais de 60 quilômetros de distância. Olha a propriedade. É um palmol muito bonito. É o mesmo sistema de plantio do de lá, né? Que tem na propriedade. Eu vou mostrar para vocês agora os reprodutores, né? Também são muito grandes também. Aqui é uma estrutura bem formada. E aqui são os reprodutores, olha. Pocado, viu? Reprodutores de acima de 80 quilos, olha. Olha o bigodão. Olha a tama do bigode. O bicho é charmoso, viu? Fifão para trás. Aqui é um e aqui é o outro, olha. Esse aqui também é maior ainda que o outro, olha. Esse aqui está mais gordo. Um dos bichos apocado, olha. De primeira qualidade. Bem formado mesmo, olha. Estrutura de carcaça, peitoral. Bem formado. E também tem um ranço bem forte, viu? Tem um coador. E é o produtor bem forte mesmo. E é o produtor bem forte, olha. E é o produtor bem forte. E é o produtor bem forte. E é o produtor bem forte. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí